Música Imagens que falam de amor, autoestima e alegria. Assim é a exposição fotográfica Macro Amor, projeto que reúne mais de 30 mães em um ensaio fotográfico com seus bebês. E Laocione é uma delas. Emocionada, a mãe fala o que sentiu com o ensaio. Quando eu soube que ia fazer uma sessão de foto, gostei. Amei o trabalho, o trabalho é muito lindo. E foi bom fazer uma sessão de foto, mostrar para outras pessoas, né? Microcefalia não é um fim, é uma alegria. A exposição, que estará aberta durante toda a semana em um shopping da capital, traz outro olhar sobre as crianças com microcefalia, desconstruindo preconceitos e chamando a atenção para a importância de mais amor. Mostrar que as crianças que têm microcefalia, elas precisam de um cuidado especial, mas são crianças que também têm muito amor, recebem muita atenção. E o que a gente quer reforçar é o amor que essas mães têm e a necessidade que o Estado deve ter também de mostrar amor com cuidados, com assessoria, com esse zelo que deve ser dado com mais atenção a essas crianças. Essa exposição é uma das mais importantes que eu já participei nos últimos anos, né? Se você vê aí a alegria no semblante das fotos aí tiradas, tanto das mães quanto das crianças com microcefalia, isso nos enche de alegria, porque mesmo diante de todas as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, mas o amor de mãe é tão grande que consegue superar essa dificuldade. Ou seja, é um projeto importantíssimo. Então estou muito feliz em participar de um projeto tão importante como esse, que visa realmente a mostrar o potencial dessas pessoas, mostrar a felicidade e a alegria dessas pessoas. A iniciativa, que é organizada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Piauí, também distribuiu cartilhas sobre os direitos das crianças com microcefalia. Quando a gente fala em microcefalia, é algo muito novo para a maioria das pessoas. Então para essas famílias também não deixa de ser. Quando você se depara com uma criança com microcefalia, principalmente na sua família, você entra em certo desespero. O que nós da OAB queremos é que elas se sintam acolhidas. E com a cartilha, nós desenvolvemos, de certa forma, a fim de que a mãe ou o pai pegue essa cartilha e consiga efetivar os direitos dessas crianças. Entendeu? Nós damos o passo a passo até ele alcançar esse direito, efetivá-los. Nós damos o passo a passo. Legenda Adriana Zanotto